Leonardo Silva Revisorio Revisorio Quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu adoro dizer que eu sou um construtor de pontes. Na verdade, eu uso a fotografia para construir pontes que conectem pessoas, que conectem mundos, lugares diferentes. Nos últimos 10, 12 anos, eu venho desenvolvendo um projeto na área de saúde no Brasil e em várias partes do mundo. Muito para tentar entender todo esse universo do cuidar, como ele funciona. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada um dólar que a gente investe em educação e promoção de saúde, a gente economiza cinco dólares no curativismo. A questão é que poucos projetos eu vi ao longo de dez anos viajando o mundo de prevenção de saúde. E minha pergunta é por quê? É tão mais humano, é tão mais legal, é mais barato, mas não acontece. Acontece muito pouco. Eu estive em vários lugares, como o Haiti, depois do terremoto. Depois eu fui para o Japão, depois do tsunami. E entre o Haiti e o Japão, na verdade, eu fui muito para tentar entender esse universo do cuidar num lugar caótico, num lugar onde teve uma crise, uma tragédia muito grande. Depois eu fui para vários lugares, como na África, como Resoto. Resoto é um pequeno país na África do Sul. Depois eu estive em Uganda e outros países mais, como Ruanda, Burundi, tudo tentando entender essa questão da humanização. Na verdade, quando eu volto de viagem, as pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer esse tipo de viagem? Se eu não fico acabado, triste, deprimido, doente? Claro, gente, claro que tem dias em campo que é muito difícil, que eu sofro, que é muito dolorido. Mas, no fundo, quando eu volto de viagem, eu volto me sentindo parte de algo muito maior do que eu mesmo. Com isso eu percebi que a gente tem muito medo, muito medo de se envolver com a dor do outro. A gente se afasta para se proteger. Mas, quando a gente faz isso, eu acho que a gente cria uma solidão dentro da gente, uma solidão meio sem sentido. E aí eu percebi uma das coisas mais legais no meu trabalho, que me deu sentido no meu auto de foto. Eu percebi que, quando a gente reconhecer a dor do outro em nós mesmos, nós seremos curados, curados da solidão, do tédio, curados daquela tristeza profunda que bate no nosso coração e a gente não sabe nem porquê. Tudo isso que a gente falou está muito relacionado com uma filosofia antiga chamada Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos. Serei feliz quando nós formos felizes. Serei realizado quando nós formos realizados. Isso é demais, meu. E aí eu trouxe umas histórias para dividir com vocês. Essa foto foi feita no Haiti depois do terremoto. Eu cheguei no Haiti, em Porto Príncipe. Foi muito difícil chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu trabalhei com algumas organizações, como a Cruz Vermelha, com a ONU, com os Médicos Sem Fronteiras. Eram vários acampamentos, na verdade. E aí eu conheci essa menina. Ela foi retirada dos escombros depois de alguns dias. Tentaram salvar a perna dela, não conseguiram. Mas eu gostaria muito que vocês olhassem para essa imagem de uma maneira diferente. Olhem o carinho, o acolhimento que ela está recebendo. Isso é muito poderoso. E aí me veio uma frase incrível de uma médica chamada Dame Ciceri, que diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Mas para a gente cuidar, a gente precisa primeiro o quê? Olhar para o outro. E quando a gente olha para o outro, a gente começa a sentir parte de algo muito maior do que a gente mesmo. A gente começa a sentir parte, na verdade, do nós. E aí, sobre nós, eu trouxe outra história super legal para vocês. Eu estive na Amazônia, trabalhei com várias etnias indígenas, mas esse povo é o povo Yanomami. A coisa do nós, para eles, é tão forte que não existe o eu. Eles não têm nome próprio. Todos têm o mesmo nome da maloca que eles vivem. Só existe o nós. Isso é tão forte lá, por exemplo, essa foto com a mãe e com a criança. Não necessariamente esta criança foi parida desta mulher. Todas as mulheres são mães. Todas as crianças são filhos. Isso é genial, né, gente? Às vezes você anda na aldeia e você vê uma mãe amamentando uma criança que não foi ela que pariu. Inclusive, eu acho que isso aqui na nossa sociedade ia ser fantástico. Vocês já pensaram? As mulheres, uma sexta-feira, louca para levar o marido para tomar cerveja, comer uma pizza, e tem alguém cuidando do seu filho? Massa, né? De repente, aí outro dia você está super animado, você fala, hoje não, hoje eu vou cuidar de três. Isso é bom demais. Essa foto, ela foi feita na África do Sul. Na verdade, na África tem um índice de HIV muito alto. E lá acontece, tem uma situação que é o seguinte, você tem de um lado pais que perderam seus filhos por causa do HIV. E de outro lado você tem crianças que perderam seus pais por causa do HIV. E eles perceberam que no coração dos dois tinha um vazio, tinha um espaço para ser preenchido. E eles criaram um programa de adoção entre essas pessoas. Que foi um sucesso. Essa mulher adotou todas essas crianças. Depois eu tive o Ganda. O Ganda eu trabalhei num hospice. Pra quem não sabe, um hospice é um tipo de hospital um pouco mais simples, que cuida das pessoas quando elas não têm mais cura. Quando elas têm dias, semanas, meses de vida. E o cuidado, ele é diferente. O cuidado é pra você evitar a dor, pra que ela fique bem até o final da vida dela. Mas esses hospice, eles vão além em o Ganda. O que eles fazem? Eles levam alguns pacientes pra dentro de casa, pra que eles morram dentro de casa. Passem os últimos dias com a sua família. Isso é demais. Quando eu disse pra vocês que eu acho que a gente tem medo do sofrimento e da dor dos outros, com certeza a gente tem medo da morte. Eu tenho medo da morte. Mas o fato é que a chance que eu tive de entrar em contato com momentos tão difíceis na vida das pessoas me proporcionou não ter a morte do meu lado, ou o sofrimento do meu lado. Muito pelo contrário. Hoje eu sinto que eu consigo ver a vida de uma maneira diferente. Eu sinto mais vida, uma presença, ou aqui e agora. Eu acho que... É isso que falta, eu acho, pra gente se aproximar e olhar. A gente aprende com isso. De fato, a fotografia era uma ferramenta incrível pra construir pontes. Ela é muito poderosa pra você construir vínculo com as pessoas, empatia com as pessoas. Porque perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo pra modificá-lo. E, na verdade, eu percebi outra coisa. A gente não precisa ir pra Uganda, pro Haiti, pra Ruanda, pra me conectar com alguém. Eu posso fazer isso aqui. Com um amigo, com um conhecido, com um desconhecido. Às vezes, uma pequena atitude faz toda a diferença na vida de alguém. E quando eu faço isso, eu me sinto muito mais humano. Na verdade, gente, eu sou porque nós somos. Obrigado. Aplausos.